Música Meu nome é Guilherme Cristino, vim no interior de Minas Gerais, na cidade chamada São Geraldo. Sou um cara sonhador, um cara que tem grandes sonhos e vim pra cá em busca dos objetivos, de grandes objetivos e grandes sonhos e espero realizar muito deles. Então, eu vim por Operário, na omissão de crescer, de ajudar o clube. Eu vi que o Operário está brigando por títulos, espero ser feliz aqui dentro. É um time muito grande, com grandes histórias e pra mim vai ser uma grande experiência. Com certeza, pode esperar muito à vontade, nunca vai faltar, nunca vai faltar garra, vontade, determinação e esse é meu legado. Música